Oi gente, hoje estou em Itamarandiba e depois do Panicat Show eu ainda peguei mais gosto com a música E hoje eu estou aqui atrás de uma grande promessa da música brasileira Estou indo embora agora, por favor não implora Não, Deus! Não, Deus, por favor não! O Pânico quer alavancar a carreira de uma revelação da música nacional Basta saber se ele vai querer se misturar com o Pânico Vem comigo, vem! Vamos! E agora? A gente vai como pra... Se vira, dá um jeito aí, tem uma moto aí Eu vou parar o cara na rua? Ei! Eles mandaram me virar e eu preciso de sua ajuda O que que é? É porque eu estou atrás de um popstar Só que eu não sei como é que eu chego até o centro Você pode me levar até lá? Também, demorou, estou com capacete aqui Será que é aqui? Oi de casa Quem está aí? É você, Satanás Oi! Mas peraí, você não é aquela Mara banhaninha do Pânico? Não, uai! Que bacana! Fui bem louco! É você minha celebridade? Ah, não, não sou eu a celebridade não Mas é igual um filho pra gente aqui em casa Gostaria que vocês conhecerem o Fred Não! É o Fred Não! Começou a pegar uma certa idade De repente a gente começava a tocar um violão perto dele De repente eu escutei ele cantando E eu achei muito legal Comecei a tocar o violão perto dele Ele gostou também E quando ele já estava um pouco mais adulto Ele começou a cantar Ele é uma pessoa temperamental? Pessoa? Não! Nós não estamos falando de uma pessoa não Nós estamos falando do Fred Como assim? Fred é um papagaio O que? Você voltou Você voltou Você voltou Você voltou Ai meu Deus Ele tem quantos anos? Ele tem cerca de uns 27 anos Aí, ele está vindo Vem cá para a câmera, Fred Você virou artista agora? Vem cá, Fred Oi Ei Ai, Fred, não Oi Fred E ele canta que ritmo? Ele canta reggae Ai meu Deus E o funkzinho Uru ha ha Uru ha ha Uru ha ha Não? Gostou não, Fred? Não? Sempre que possível A gente senta aqui, né Na área Acaba tocando um violão E ele escuta a gente cantando E começou a suviar No tom da canção De repente começou a cantar Algumas músicas Ele tem namoradinha De vez em quando a gente traz uma periquita pra eles Você trouxe periquita pra ele? Não Você gostou da periquita, Fred? Aí, ó Ele come várias sementes, né? Especiais E geralmente quando a gente vai ensaiar alguma coisa A gente sempre deixa um mel, ele vai lá e toma um melzinho Antes de vir cantar com a gente Pra quem? Pra melhorar a voz Você tá querendo conversar, Fred? Quer conversar comigo? Ai! Meu Deus! Você quer o pé, Loli? Ele tá comendo a banana O que, mané? Tava no fluxo A besteira novinha no grau Sabe o que ela quer Olha o que o Fred fez O que é isso ali? É a casinha do Fred Ele adora folha de bananeira Aí a gente deixa um pouquinho aqui pra ele brincar Mas não é só isso Tem um umificador de ar também Ele umificador Umidificador Cortou ele, né? O umidificador Se você não colocar um umidificador É perigoso ele não cantar Ele é um pouquinho chato, sabe? Ele é artista Aqui que é o estúdio do Fred Aqui Ai, Fred! Ele adora você, Mário? Ele adora escutar música clássica Ele tá escutando a música clássica aqui E às vezes se prepara no espelho um pouquinho, né? Ele adora ficar aqui Lendo as partituras Eu acho que ele tá gostando mais do você do que as partituras Ele fica rindo Ele tá rindo Deixa eu ver o que é que tem aqui Ai, se eu te pego Não, não, nós estamos ensaiando essa primeiro, né? Qual que ele mais gosta? Liberdade pra dentro da cabeça Ele adora cantar ela também Liberdade pra dentro da cabeça Liberdade pra dentro da cabeça Você 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 Liberdade pra dentro da cabeça Liberdade pra dentro da cabeça Que tá na natureza E que me traz a noção Na verdade Eu Eu não Eu não Eu não Eu não Sobre as cores E que vem o coração É É Pra que eu Pra que eu possa trazer Pra que eu possa trazer Pra mim Pra mim Pra você Liberdade pra dentro da cabeça Liberdade pra dentro da cabeça Liberdade pra dentro da... Liberdade pra dentro da cabeça 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 Liberdade pra dentro da cabeça